Para uma gangue ser poderosa é necessário vários membros, mas com ato humana nem sempre foi assim. A gangue foi crescendo ao longo do tempo e se tornou cada vez mais forte. Agora, uma das grandes perguntas feitas nos últimos tempos foi referente aos vice-capitães da Tokyo Manji, essa gangue tão poderosa. Para isso, uma pergunta ficou, será que eles são tão fortes assim? E quais são os vice-capitães mais fortes? Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan, e hoje nós vamos trazer aqui do mais fraco ao mais forte desses vice-capitães. Será que vocês estão preparados para algumas surpresas? Já vem aqui embaixo, se inscreve e solta o seu dedo no like, porque é muito importante, assim você ajuda esse vídeo a chegar cada vez mais longe. Vamos para a vinheta que depois eu vou mostrar tudinho para vocês. No universo de Tokyo Revengers, a gangue Tomã acabou tendo pelo menos duas gerações. A primeira mais conhecida liderada por Manji Rosano, Maiko Invencível, e posteriormente agora no arco final por Hanagaki Takemichi, que assumiu essa segunda geração. Acontece que a gangue ela durou por vários anos e também por várias linhas do tempo, e com isso ela acabou crescendo e as batalhas foram sendo travadas. A gangue ela se iniciou com apenas seis membros, chegando a ter aí mais de duzentos facilmente alguns anos depois. E com isso nós tivemos várias formações que nos entregaram pelo menos sete vice-capitães, inclusive galera, acabaram chegando a cargos ainda mais altos depois. E agora a gente vai elencar do mais fraco ao mais forte para vocês. Começando então pelo sétimo lugar, esse com certeza pode passar batido por muita gente. Afinal de contas, sua participação correu lá no início do mangá, no segundo arco da obra, o arco da Valhalla. Quando o Kizaki entrou dentro da Tomã e trouxe junto dele um de seus homens de confiança. Temos então o vice-capitão Hamada Tadaomi. Ele era um jovem de 14 anos, mas já com 1,80m de altura, semelhante ao Draken. Inclusive com um porte físico ainda mais avantajado, com seus 85kg. Infelizmente a sua participação é bem curtinha como vice-capitão dessa terceira divisão. Pois na hora da luta nós vimos ele fazendo muito pouco e ele acabou sendo humilhado pelo Baji. Inclusive o Baji já estava ferido e mesmo assim ele conseguiu derrotar vários adversários, inclusive o próprio Hamada. Talvez a gente pudesse até conhecer um pouco mais do Hamada, mas infelizmente não. E aqui então fica a sua sétima posição. Agora para o sexto lugar em diante, provavelmente você vai lembrar de todo mundo, já que são os principais membros da Tomã. E o sexto lugar já começa com o Hakai Shiba, vice-capitão da segunda divisão. Sim, aqui nós já podemos começar uma pequena polêmica. Se você achou isso, já comenta aqui embaixo. Pois ao meu ver galera, dos amigos do Takimichi, Hakai é o vice-líder mais fraco. Isso, claro, na minha visão. Apesar da sua altura passar de 1,83m, ele acabou por muito tempo tendo seu potencial minado pelos problemas em casa com o Taijushiba, com a sua própria irmã. E por muito tempo ele também acabou sendo dependente do seu grande amigo Mitsuya. O Hakai começa a lutar, mostra que é um cara forte, mas os seus medos do passado é algo que conseguiu restringir muito da sua força. O Hakai é um dos personagens que mais evoluiu ao longo da obra. Talvez com o potencial inclusive de subir um pouco mais nesse ranking, mas como a concorrência é braba, por isso a gente vai deixando ele por aqui mesmo no sexto lugar. Vamos então entrar no top 5 agora. E o quinto lugar é do odiado por muitos, amado por poucos, Harushu Sanzu. Vice-capitão da quinta divisão e para muitos inclusive ele poderia estar até atrás do Hakai. Mas ao meu ver o Sanzu tem algumas características que o diferem do Hakai. O Sanzu além de ser um ano mais velho, ele também é um pouco mais maduro, principalmente por ele ter desde pequeno um segredo muito grande em suas costas sobre a vida do Mike e as viagens do tempo. E isso acabou tornando ele também uma pessoa mais fria e também muito mais ligada. Mesmo não sendo um cara tão forte fisicamente, ele tem uma resistência acima da média, que no âmbito geral eu consigo colocar ele um pouco acima do Hakai. E olha que nós não vamos nem entrar no mérito aqui do Sanzu ser um exímio, manejador de katana. Isso como é parte de uma arma branca e a gente está falando aqui de mano a mano, força e resistência, não vai valer pontos para o Sanzu. Mas por tudo que ele já mostrou, acredito sim que ele é um vice-capitão mais forte do que o Hakai. Agora vamos entrar no quarto lugar com um dos personagens mais emblemáticos de Tokyo Revengers. Já que ele foge daquele padrão bonitinho da maioria dos personagens. Eu estou falando do Peian, vice-capitão da terceira divisão, que demonstrou em diversos momentos ser um jovem muito irritadinho, mas ao mesmo tempo um amigo muito fiel. Não abandonou o patim em momento algum, inclusive essa amizade dos dois era tão forte que ele chegou até a trair a Tomã no arco da Mobius. Mas tudo terminou bem e ele acabou sendo perdoado por Mike e seus amigos. O Peian é extremamente forte e apesar de muita gente não dar o seu devido valor, nós temos uma frase que comprova sua força, já que o Mitsuya mesmo fala que o Peian poderia ser mais forte do que ele. Ele também enfrentou diversos adversários, inclusive alguns de nome como Madaramishion, do qual ele venceu, e do Izana que ele acabou sendo derrotado, mas é o Izana, faz parte. A sua trajetória também mostrou que através da sua fúria ele conseguia derrotar diversos adversários, mas vamos falar a verdade, no fundo ele tem também um bom coração. Começando com o terceiro lugar, nós temos um dos personagens mais carismáticos da obra, Shifuio Matsuno. E ele foi um dos membros da primeira divisão da Tomã, e foi alçado ao cargo de vice-capitão quando Takemichi assumiu o lugar de capitão logo após a morte de Keisuke Baji. O Shifuio buscou apoiar o Takemichi desde o começo, como seu amigo e também como seu confidente, afinal de contas ele foi um dos primeiros a descobrir o segredo do Takemichi. Ao longo dos arcos nós vimos que o Shifuio se mostrou um ótimo lutador também, desde que ele conheceu Baji, na verdade, ele já era bom de briga, mas durante seu desenvolvimento na obra ele acabou sim se tornando mais forte. Inclusive, nesse arco final ele tem uma das melhores lutas contra o Mochizuki, que era muito maior e mais musculoso do que ele. Shifuio então com sua força e resistência foi conquistando esse lugarzinho aqui de bronze, que acredito que é sim muito merecido. A medalhinha de prato, segundo lugar, nós temos o primeiro vice-capitão da Tomã, fazendo dobradinha aqui de vice-capitões da primeira divisão. Kazutora, amigo de infância de Baji e companhia, um dos fundadores e responsável pelo time de ataque quando a Tomã tinha apenas 6 membros. Posteriormente a Tomã foi aumentando e o Kazutora acabou ficando como vice-capitão em vez de ter a sua própria, provavelmente por causa do seu grande elo de amizade com o Baji. Infelizmente a gente viu muito pouco para não dizer quase nada dele agindo como vice-capitão, já que depois disso a gente tem aquele acidente trágico, onde ele acaba tirando a vida do irmão do Mike, Tino Tiro, e ele acaba ficando preso em um reformatório por muito tempo. E depois quando ele sai ele acaba se juntando a Valhalla. Mas é lá principalmente a gente vê parte da sua grande força, afinal de contas ele conseguiu derrotar um dos líderes de uma gangue inimiga que estava lá para mediar a batalha. Se contar que ele trocou vários golpes com o Mike até ser derrotado, quase humilhado, mas sim, ele bateu de frente com o Mike, mesmo com vantagens, não podemos negar isso. Finalmente nós chegamos ao ápice desse vídeo, a hora de conhecermos o vice-capitão mais poderoso da Touman, inclusive se você ainda não deixou seu like, mais uma chance vem aqui embaixo e garanta o seu. O engraçado galera é que esse primeiro lugar poderia facilmente ser o sexto ou sétimo colocado, mas graças ao arco da Tenjiku nós descobrimos que em alguns momentos nós podemos ter o primeiro vice-capitão mais forte de todos, Angry, o Ogro Azul, vice-capitão da quarta divisão, que através do seu choro, da raiva, das lágrimas, ele libera uma força que facilmente derrota inúmeros adversários. Angry demonstrou todo o seu potencial escondido em uma frenética batalha contra os irmãos Haitane, que até aquele momento estavam humilhando o próprio Angry e o Hakai, só que ao ver a dor de seus amigos sendo derrotados, humilhados, ele conseguiu desencadear uma fúria e nos presenteou com um dos melhores momentos desse mangá, onde ele conseguiu derrotar diversos adversários de elite da Tenjiku, incluindo os irmãos Haitane, Mochizuki, Muto e só foi parado pelo Kakushou, que também é muito forte, mas uma grande dúvida sempre vai nos pairar, afinal de contas o Angry só foi derrotado porque ele também estava com o braço e uma perna quebrada, o seu verdadeiro potencial, sem nada, nenhum tipo de machucadinho, infelizmente nunca vimos até aqui. Com certeza, Angry é um dos personagens mais fortes da obra e não à toa ele é o vice-capitão mais poderoso da Tomã. E aí, gostaram do vídeo? Gostariam que eu também trouxesse aqui uma lista dos capitães mais fortes da Tomã, inclusive agora que tem duas seria bem legal? Pra isso é bem fácil, é só você deixar seu like aqui embaixo, comentar bastante e com certeza a gente vai trazer. Agora a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!